Meus amigos, a Universidade Brasileira, neste momento, as federais, estão em processo de escolha dos seus dirigentes, dos seus leitores. E esse é o momento em que, politicamente, a universidade fica agitada. Interesses diferentes aparecem. E, muitas vezes, alguns querem se apropriar do trabalho feito por todos. Então, eu faço questão hoje de dialogar a respeito de um exemplo que nós vivemos aqui, na Universidade Federal de Uberlândia, em função de uma ocupação diária. Nós tínhamos um campus, nós temos um campus, o Campus Glória, aqui em Uberlândia, em que uma parte do terreno foi ocupada pelo movimento dos trabalhadores sem veto. Aproximadamente duas mil famílias, o que corresponde a mais ou menos dez mil pessoas. No ano de 2014, eu fazia parte do Conselho Universitário, do Conselho Superior da Universidade. E o Conselho Universitário formou uma comissão para fazer o acompanhamento daquilo que estava acontecendo no bairro, ou seja, na ocupação Glória. E, com isso, houve pedido de reintegração de posse, que a universidade fez, e a Polícia Militar, então, nos chamou e a nossa equipe esteve reunida com a Polícia Militar, que nos informou que nós precisaríamos destinar o hospital da universidade, uma parte dele, para os queimados. E duas unidades básicas de saúde em Uberlândia precisariam ficar destinadas a receber as pessoas que ficariam feridas nesse confronto, porque era muita gente, e era muita gente que tinha posição clara e que queria continuar morando no lugar. Com isso, então, houve necessidade de uma mobilização de temas. E aí eu vou contar um pouco para vocês como é que isso aconteceu, como é que isso se dobrou, e vou demonstrar que nós tivemos um final feliz. Mas trata-se, portanto, da luta por moradia na ocupação do bairro Edson Printo, ou seja, o Glória, e o papel que a Universidade Federal de Uberlândia jogou nisso. Foram a... São diversos membros que compuseram a comissão do Conselho Universitário, da UF, com o SUM, responsável pelo acompanhamento da ocupação popular por parte lá no Campus Glória, testemunha ativa dessa história. Então, esses componentes, alguns deles, não todos, resolveram assinar um documento para explicar exatamente o que aconteceu nali, acerca da luta por moradia na ocupação do bairro Edson Preto e o papel que a Universidade exerceu. Se hoje nós temos o bairro, devemos creditá-lo, antes de tudo, a luta do povo, que, devido à falta de política de moradia em nossa cidade, em Uberlândia, enfrentou a difícil situação de ocupação. Viveu em barracos de plástico, correndo muitos riscos. Ressalte-se que, nesse contexto, o protagonismo da Associação dos Moradores do bairro Edson Preto, da Pastoral da Terra e do representante legal do movimento, essas ações foram indispensáveis, protagonistas. Nunca é demais ressaltar que o nome do bairro é uma homenagem justa ao querido e saudoso professor Edson Preto. Nós trabalhamos na mesma sala, juntos, no Instituto de Geografia. O Edson Preto, com seus estudos e empenho, contribuiu para oferecer as condições durante a ocupação e, posteriormente, para a regularização da área. Por fim, é forçoso reconhecer que um sem número de agentes e instituições se envolveu para que o desfecho respeitasse a finalidade social da terra, o direito à moradia e à vida. Um pouco dessa história, nós vamos ver na sequência. A ocupação por parte do Campos Glória ocorreu em janeiro de 2012, pelo movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Brasil, o MSTB. Desde o primeiro momento, instigou as autoridades competentes, o Ministério da Cidade, a Prefeitura Municipal de Umerlândia, a inaugurarem as tratativas para regularização do bairro. Entre o ano da ocupação e o seguinte, seguiram-se o pedido de reintegração de posse. O ex-reitor, do interior, solicitou a reintegração de posse. Mas aí vieram as reuniões com participação da Procuradoria Geral do Direito do Cidadão, do Ministério Público Federal, da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal de Umerlândia, da Câmara Municipal de Umerlândia, através de alguns dos seus representantes, e a Universidade Federal de Umerlândia. Em 2014, o juiz acatou o pedido de reintegração de posse. E a comissão de acompanhamento do campo, do acompanhamento da ocupação, foi criada pelo Conselho Superior da Universidade do Consul. Aliás, o Conselho Universitário da Umerlândia merece menção especial, pois sempre se colocou ao lado do diálogo, sensível ao drama social e aos riscos fatais de uma reintegração de posse, num território com as configurações especiais do Campos Glória, e concedeu o Conselho a autorização de venda ou permuta, ratificando-se sempre o que foi necessário. Olha, na época, pouquinho antes, tinha acontecido uma reintegração de posse em São José dos Campos, o chamado, na chamada ocupação Pinheirinho, com mortes. Foi um drama terrível. E nós sabíamos que no Campos Glória de Umerlândia a situação seria pior, porque o recrudescimento dos moradores seria intenso. Ainda em 2014, foi publicado no Diário Oficial o decreto presidencial que autorizava a Universidade Federal de Umerlândia de Alienar a área. Isso no governo Dilma, no Campos Glória, com recursos revertidos integralmente para a estruturação do novo Campos. Porque o Campos Glória não era um Campos já implantado. Em outubro do mesmo ano, em 2014, a comissão participou dessa reunião com a Polícia Militar, que eu me referi anteriormente, na qual foram apresentados os cálculos reais, ou seja, ia custar aproximadamente, naquela época, 7 milhões de reais a reintegração. A universidade sem dinheiro. E tinha que disponibilizar 7 milhões de reais para que a Polícia Militar fizesse a reintegração. E, juntamente com isso, criar as condições para que o Hospital de Queimados pudesse receber as pessoas que seriam afetadas, tanto do lado da Polícia Militar quanto da comunidade. Mas, desde então, ocorreu uma correria danada dentro da universidade. E não de só dentro da universidade, fora também a necessidade de resolver o problema. E, além dos esforços internos do Conselho Superior da Universidade, da comissão da qual nós fizemos parte, mereceu destaque a participação da Casa Civil, do governo da Dilma, da Secretaria do Patrimônio da União, da Presidência da República e da Coab Minas Gerais, do governo Pidentel, que empreenderam as ações necessárias para a produção das condições institucionais. Então, prepararam audos, pareceres, acordos, para que um acerto entre a universidade e a Prefeitura Municipal de Uberlândia e a União criasse as condições para regularização da terra ocupada. Não foram poucos os desafios. Havia intensa e internamente e externamente oposições ao padrão de tratativo indicado pelo consumo. O setor da burguesia de Uberlândia, ligado aos construtores dos territórios, aos setores imobiliários, donos de terra, faziam tratativas tentando impedir que houvesse o acordo e que houvesse, de fato, as providências para a reintegração de posse. Deve-se registrar, foi implacável a opção pela reintegração de posse manifestada pelo Ministério da República Federal de Uberlândia, assim como com ela, foi complacente e a revelia da sua própria equipe a tentativa do último ex-reitor de instrumentalizar com recursos a ação policial. Ele chegou a pedir que o Ministério da Educação fornecesse o dinheiro para que a universidade tivesse a reintegração de posse. Mas houve a resistência por parte da comissão, nós entregamos um documento em mãos, mostrando que não estava cumprindo aquilo que o Conselho Universitário tinha decidido. Por fim, ainda cabe notabilizar que a resistência ao diálogo também se manifestou através da criminalização incabível aos ex-gestores. Alfredo Júlio, que foi reitor, Elmiro Rezende, que era o reitor, Eduardo Nunes, que era o vice-reitor, que tiveram suas contas e bens bloqueados durante e depois da tratativa por argumentação do Ministério Público Federal de que eles não estavam tomando as providências para a reintegração de posse. Assim, quando empossada a atual gestão, assumiu uma situação com história intensa de negociação, avanços e recursos. A sociedade, especialmente o Conselho Universitário, o Movimento Popular, a Comissão de Acompanhamento do Consumo do Conselho Superior, empreendeu esforços necessários para, mediante a novidade daquela medida provisória que acabou autorizando tal alienação, que abriu uma janela de oportunidade, garantir os últimos elementos para um acerto entre as partes. A regularização da área e o fim do processo de reintegração de posse. Em vista desse breve relato histórico acerca da regularização do bairro Elison Pedro, essa nota, porque se constituiu numa nota, foi redigida para recompor os créditos coletivos dessa grande vitória. Não há um vitor, vitorioso. Não há um setor que fez, mas o coletivo atuou para que as coisas funcionarem. Registre-se que lograr tal sucesso deve-se a incansável e sempre arriscada resistência do movimento dos trabalhadores sem teto do Brasil, MSTB. A pastoral da terra, a sensibilidade e a coragem inabaláveis do Conselho Universitário da UFU. As intervenções imprescindíveis da Secretaria do Patrimônio da União, da Casa Civil, do Ministério das Cidades, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, da Companhia de Habitação de Minas Gerais, da antiga Prefeitura Municipal de Uberlândia e da Comissão de Acompanhamento do Caso Glória. Autora desta nota que será publicada e divulgada para conhecimento de todos aqueles que se interessarem. Seguimos reafirmando que o direito à moradia, o direito à justiça, o direito à memória e a verdade são inalienáveis. São aquilo pelo qual nós votamos. Os membros da comissão que assinam essa nota são o professor Leonardo Barbosa e Silva, que coordenou a comissão. Este que vos fala, professor Cláudio Antônio de Mauro. O professor Luciano Sene Pérez Barbosa, do Instituto de Ciências Sociais da UFU. O professor Elvésio Dames de Oliveira Cunha, então diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. A professora Jorge Etane da Silva Ferreira, do Instituto de Histórias, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. O técnico administrativo, representante do Sintet, do Sindicato dos Trabalhadores Administrativos, Romildo Florentino dos Santos. E, na época, o dissente, que a época hoje é um jurista de alto nível, José Carlos Moniz Filho. Esses são, de fato, aqueles que participaram e fizeram essa composição. Então, acreditar o grande sucesso e a vitória obtida pelo conjunto das pessoas a um setor apenas, a um setor de reitoria ou qualquer outro espaço, não é justo e não é correto. Eu chamo a atenção disso e nós, membros da comissão que assinamos essa nota, chamamos a atenção disso para restaurar a verdade sobre os fatos.